Meus amores, que saudades de vocês! Olha, vamos lá! Com a pele limpa, hidratada, eu estou aplicando hoje a base da Mari Maria na cor Amêndoa, na nossa modelo. Então, eu estou aplicando toda a base no rosto dela e depois eu vou estar espalhando com o pincel também da Mari. Esse pincel, gente, assim, eu estou incrivelmente apaixonada com esse pincel Kabuki. Ele realmente espalha a base muito bem e dá um acabamento perfeito para a pele. E, assim, vocês estão vendo aí que a base ficou perfeita para ela. Não precisei de adicionar cor nenhuma, não precisei de fazer misturinha. Com esse corretivo aí na cor Petúnia da Boca Rosa, estou aplicando para fazer a área da iluminação. E vocês percebem que eu estou fazendo todo o degradê aí da base com o corretivo? Com o pincel pequenininho, que é bem mais fácil e dá um acabamento bem legal também. Esse pincel é um pincel de esfumar, tá, galera? Então, é para esfumar a sombra, porém, eu deixo ele para esfumar mesmo o corretivo. Agora, eu vou usar essa paleta Copacabana da Boca Rosa para fazer todo o contorno. Isso mesmo, o contorno antes de selar essa pele com pó, porque aí a durabilidade dessa pele, desse contorno, vai ser bem maior, né? Então, eu uso um pincel bem fofão. Esse pincel é de blush. Eu não sei a numeração dele agora, mas eu acho que ele encaixa perfeito. Tudo certinho. Então, eu fiz o contorno na testa também. Com o blush da Vizela, número 3. Olha que blush lindo. De primeira, ele parece que ele não vai pigmentar, mas depois ele pigmenta e ele tem umas partículas de brilho, que é a coisa mais linda. O iluminador, estou usando esse pó solto aí da Boca Rosa. A numeração dele é o médio, é o UOU, o nome dele. Ele é perfeito, gente. Depois vocês vão ver. Olha ali, não conseguimos pegar direitinho para vocês verem, mas ele fica lindo e perfeito. Esse iluminador é tudo. Para a sobrancelha, eu vou usar essa pasta para a sobrancelha da Mari Maria. Eu não me recordo muito bem o tom, mas ele é um mais castanho, sabe? Ele é um castanho mais escuro. Ele é perfeito, ele combina com o tom de cabelo dela. Então, vocês viram aí que eu fiz o arco, deixei ela bem arqueadinha, com um aspecto bem natural. Agora, eu vou preparar a pálpebra com o mesmo corretivo que a gente usou lá para fazer a iluminação, lembra? Do rosto. Então, eu apliquei e o mesmo pincel eu optei para esfumar, porque além de espalhar bem o corretivo, eu vou deixar a pálpebra bem preparada. Eu usei aí, como vocês estão vendo, esse pó translúcido na cor branca do Boticário para fazer a área da iluminação no cantinho. Com a paleta da Mariana Saad, a Especial Dice, eu acho que é isso mesmo. Eu usei essa primeira cor que eu mostrei para vocês, né? Indicando aí para vocês. Apliquei no cantinho e esfumei. Para intensificar, eu apliquei essa cor mais fechada aí, marrom mais fechado, mais forte, para intensificar esse cantinho. E do mesmo jeito, eu vou voltar com outro pincel e vou esfumar para fazer um degradê bem legal. Agora, gente, para deixar a coisa mais linda, eu vou usar essa sombra em gel da Mari Maria. Não sei se pronuncia certa, tá? Se não for, me ignorem. É na cor Crown. Ela é perfeita. Sabe estilo assim, meio sereia? Essa cor é maravilhosa, gente. Eu estou apaixonada. Na linha d'água, eu só vou aplicar mesmo esse lápis em gel e mais nada, porque é para deixar bem limpinho na parte de baixo, tá? E vai aplicando com bastante cuidado. Agora, para o denileado, eu vou usar esse denileador também da Mari Maria. Ele é super pretinho e fininho. Eu achei, assim, para aplicar ele maravilhoso. Ele é perfeito também. Eu super indico para vocês. Mas, assim, vocês têm que ser rápido e ágil, porque ele seca bem rapidinho, tá? Que é um ponto bom, né? Porque aí não borra rápido. Porque tem gente que abre o olho, tem ansiedade, abre o olho e borra tudo e caga com o nosso trabalho. Mas, nesse caso aí, ele é bem rapidinho. Você tem que ser rapidinho com ele também, tá? Estou dando enlinhado bem pequenininho para não atrapalhar essa vibe meio meigo aí da maquiagem. Gente, eu estou apaixonada com essa maquiagem, gente. Estou achando coisa mais linda. Cílios postiços. Eu apliquei os cílios também da Mari Maria. É o Fox. Ela lançou tem pouco tempo e ele é perfeito. Ele deu um total charme nessa maquiagem. Eu aplico com o auxílio de uma pinça. Para o batom, minha gente, eu vou estar usando esse batom em stick. É na cor gold, coisa mais linda esse rosa, né não? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Vou deixar a modelo modelando aí para vocês. E é isso. Um beijo. E é isso. E é isso. Obrigado.